Olha, a gente conversou com um timaço do nosso mercado para falar sobre as tendências que surgiram, né? Depois desses anos de pandemia e como ela mudou a forma da gente consumir e comunicar. Na pandemia, as pessoas passaram a ser mais digitais no seu dia a dia. Muita gente começou a consumir produtos e marcas dentro do digital. E esse movimento se acelerou, viu? A indústria da comunicação e também as marcas tiveram que correr para atender essa demanda de oportunidades de negócios. E aí, gente, o que será que vem pela frente, hein? O contexto da pandemia trouxe não só para as empresas que tiveram que se organizar para a transformação do seu negócio, em função do contexto que todos nós vivemos, mas também novos comportamentos de mídia, de consumo de mídia, também mudaram ou se agregaram a outros contextos que a gente não via antes. Então, a gente viu realmente uma grande explosão aí naquele momento de pico da pandemia, onde os brasileiros avançaram sobre o consumo de mídia. O brasileiro já é um heavy user, de forma geral, de conteúdos de mídia, de TV, de digital. Muitas marcas que não estavam digitalizadas correram para se digitalizar ainda mais. A gente teve uma série de fenômenos, né? O crescimento do e-commerce em termos de mídia realmente é algo que teve uma, vamos dizer assim, uma maior aceleração do que já estava acontecendo em termos de tecnologia digital, digital, de consumo digital, redes sociais explodiram e a gente teve realmente uma grande mudança aí nesse cenário de uma hora para outra, né? De um momento em que todos os brasileiros aí sabiam do que ia acontecer em termos de tecnologia. A gente teve um momento que era muito onde as marcas deixaram de se falar, né? Um pouco dos seus produtos e serviços, mas no contexto de se proteja, sua família, ou seja, as marcas se posicionaram mais institucionalmente, isso principalmente no 2020. E aí vindo para o 2021 já de aprendizado do que houve, aí as marcas já se comunicando os seus produtos, serviços, ou seja, uma rotina daquilo que era, mas também se adaptando nesse novo contexto de comportamento. Percebemos, por exemplo, o quanto que programas como os reality shows da TV aberta, né? Que antes a gente só via realmente o consumidor assistindo pela TV aberta e depois ele continuava o consumo on-demand dentro de canais digitais, né? Dentro de apps de emissoras que proporcionam que esse conteúdo possa ser assinado, né? Subscription. E isso se estendeu agora, né? Principalmente aí nos últimos anos para as redes sociais. Então, o reality show hoje no Brasil é um fenômeno que sai da TV, sai dos apps de assinatura e entra em discussão, né? Entra hoje dentro dos canais de redes sociais, onde existe essa continuidade da discussão e ocupa um grande espaço. Todas as discussões que continuaram sendo feitas dentro das redes sociais em relação a reality shows, ocuparam em termos de discussões relacionadas a vídeos, ocuparam quase 90% de todo o volume de conversas que aconteceu no ano passado. É que a gente precisa aprender mais do que nunca e trabalhar em profundidade com a jornada do consumidor. É entender exatamente que aquele funil tradicional que a gente conhecia de awareness, consideração e conversão, ele não existe mais. No mesmo momento onde o consumidor é impactado pela primeira vez por uma marca, um produto, um serviço, ele se familiariza e ele pode efetuar a conversão naquele primeiro momento. Então, tudo pode acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, a gente precisa focar em ações que facilitem a vida do consumidor e, obviamente, conectem ele com a marca, né? Eu acho que quando a gente pensa sobre o legado que fica, sem dúvida é a consolidação do universo de vendas online. Em todos os segmentos de canais, em todas as indústrias. Venda por live commerce, social commerce, atendimento personalizado online, compras com um clique, impacto por aderência de jornada. Ou seja, as empresas precisam seguir nesse caminho e elas vão continuar ainda muito forte nisso. Algo que já está acontecendo, mas ainda numa escala pequena e que deve ganhar escala, são as empresas ESG, mas no sentido mais amplo da palavra. As empresas e as pessoas, enfim, considerando que a gente vive num mundo capitalista, né? Mas é também a compreensão de que a gente precisa cuidar das pessoas, do meio ambiente e não só do dinheiro. Não é só sobre tirar, não é só sobre ganhar, é sobre trocar. Não existe recurso infinito. As audiências, até em função da globalização, que traz essa compreensão do aprendizado de que tudo está interligado, as pessoas estão com um repertório cada vez maior. As companhias e as marcas que entendem sobre isso, que falam sobre isso legitimamente, que trazem essas verdades sobre uma compreensão de cuidado com as pessoas, com o planeta e com essa interligação, são as marcas mais longevas e mais respeitadas, ao meu ver. No ponto de vista de estratégias de marca, eu vejo também que na pandemia, especialmente, muitas marcas aceleraram seus investimentos orientados para a performance. E hoje, um grande questionamento é um equilíbrio maior entre movimentos orientados para a performance e com esses movimentos também focados em conjunto com a performance, obviamente, para a construção de marca, para a construção de awareness. Eu acredito muito em alguns movimentos que, especialmente, eu acho que em 2022, eles vão ganhar uma proporção muito maior. Eu destacaria aí a questão toda do universo dos games, que eu acho que ainda existem muitas marcas que estão procurando se inserir, e ainda têm dificuldade de entender como participar do movimento que é tão grande, que envolve um universo muito grande de pessoas. Existem muitos players, muitas agências que focaram muito as suas estratégias em performance, ou muitos anunciantes, e hoje eu acho que uma tendência é conseguir, talvez não equilibrar melhor, mas fazer com que marca e performance se convivam de uma forma muito mais inteligente, de uma forma muito mais assertiva, a serviço da comunicação. O diálogo cada vez mais forte das marcas com os consumidores pelas redes sociais faz com que eles busquem experiências que endossam seus posicionamentos e discursos na prática. Assim, o papel dos influenciadores também é visto como tendência estratégica. Os influenciadores são um forte e potente canal de mídia. É impossível ignorar a existência deles num planejamento consistente. Então é muito importante que a gente tenha clareza que eles precisam entrar ali com uma audiência incremental. E aí está o grande desafio. Como conseguir combinar essa frequência, essa cobertura, porque são duas métricas que não mudam e eles chegam para agregar. O consumidor já entendeu que os influenciadores fazem publicidade, que eles têm acordo com marcas. Então a gente precisa usar isso da forma mais inteligente. Ao invés de continuar usando como earned media, a gente precisa integrar isso ao plano e ao planejamento estratégico. E aí, quais tendências você mais sentiu no seu dia a dia? É inegável que o impacto da pandemia nos trouxe diálogos em que o consumidor, marcas e agências estão aprendendo a falar a mesma língua. Seja pelas multiplataformas ou pela aceleração ao acesso de informações, conseguimos enxergar que a maior tendência é ouvir, trocar e aprender, para que sejamos entendidos e atendidos, independente do nível de interação de forma construtiva. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma